Na entrevista do nosso Prime Time, agradeço também o Fernando Nakagama. Boa noite. Obrigado, boa noite. E aproveito aqui para fazer só uma correção. O deputado Celso Sabino, ele é relator do projeto de lei que trata da reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados, não da reforma tributária como um todo. Vamos agora para o noticiário internacional, porque Cuba busca conter os protestos que estão tomando conta do país. O governo cortou...